E hoje vamos aqui de Fiat Uno, nós trocamos o reservatório, fizemos a injeção, esse carro estava vazando pra caramba nos 4 bicos injetores, jogando combustível aqui em cima Se essa admissão fosse de metal, teria pegado fogo nesse carro, é mole? Mas está aí, já está bem legal, funcionando bacaninha, porém olha só a cor da água, nós trocamos aqui o reservatório, mas infelizmente está muito sujo, olha a cor da água Muito sujo, isso não é aditivo não, aliás nesse carro aqui é perigoso colocar aditivo, porque nunca foi usado, então o que pode acontecer? Ele pode romper selo, principalmente o selo que tem aqui do lado do câmbio, nas costas do motor aqui, tem uns selos, e aí o que acontece? O selo custa, sei lá, 5 reais, 3 reais cada um, pra colocar no lugar, 400 conto, 350 reais, porque você tem que tirar o câmbio fora pra poder trocar o selo, é mole Não é mole não, então é bom cuidar do aspecto da água, enquanto o carro está bom, enquanto o carro está legal, usar aditivo, fazer um trabalho bacana, deixar a água sempre bem ajustada Hoje nós vamos trocar o sensor de temperatura, o sensor de temperatura está apresentando um erro, e ele é ali, olha, ali embaixo, olha lá Ok? É esse danadinho que aparece aí, ok? Ele está aqui na admissão, beleza? Olha aí, olha, é esse danado aí, tá? Esse sensorzinho de, esse aqui, olha lá, esse sensor de temperatura está apresentando um erro, tá? E pode prejudicar seriamente o motor, porque quem liga a ventoinha é ele, esses carros aqui não tem mais aquela história de cebolão e coisa e tal e tal e coisa, não existe mais Nesse caso aqui, ele tem o sensor de temperatura ali, que informa pro módulo a hora que tem que ser ligada a ventoinha, beleza? Então, nós vamos seguir, nós vamos seguir agora a retirada desse sensor e vamos trocá-lo pra deixar ele legalzinho Infelizmente, o cliente comprou essa mangueira aqui errada, é a mangueira inferior que vem pra cá, né? A gente vai ver o que que dá pra fazer aqui com essa mangueira, que é original inclusive ainda, tá? Ela já está toda craquelada por dentro, tá? Ele teria que ter trocado a mangueira inferior, tá? Eu disse aí, ele leva o carro pra quem for, onde você for comprar a mangueira, né? Porque ela já está muito craquelada, a hora que soltar ali vai ser um Deus nos acuda Mas então, vamos seguindo aqui, tá? Eu vou mostrando aí História, né? Pra você soltar essa mangueira, você tem que ter um alicate próprio, ó Pra poder buscar lá embaixo, ó, ó, você vai ter que buscar lá embaixo Ela tem uma catraca, esse alicate aqui, né? Aí você vai buscar lá embaixo, ó, ó, lá embaixo, o danadinho Tô com uma mão só e fica difícil, né? O danado do coisa, ó É... você vai ter que buscar lá embaixo pra soltar essa mangueira De outro jeito é difícil Difícil pra caramba Aí você solta essa mangueira, solta o parafuso 13 que tem lá embaixo E aí sim você tem que desencaixar o sensor de temperatura E tirar ele fora pra trocar, tá bom? O correto seria tirar fora toda a parte de admissão pra trocar corretamente Porque tem um encaixe Mas a gente faz um esquema MacGyver ali pra poder fazer isso sem tirar admissão Senão fica muito caro a mão de obra Tá aqui, ó, já retiramos a abraçadeira, né? Com esse alicate Ele encaixa certinho lá Já tiramos a mangueira E já tá até saindo água quente ali, né? A gente vai expulsar toda essa água suja Através desse aparelho aqui, ó Tá? O kit já tá aqui, ó A gente vai expulsar, a gente coloca aqui, ó E expulsa toda a água que tem dentro do motor Através do sensor aqui Pra gente poder trabalhar mais tranquilo, né? Ok? Vamos verificar ali também Eu acho que esse sensor é original Olha lá, tem um parafuso 13 aqui Que você tem que soltar E ele tá encaixado ali, ó Tá? Ele dá um bocadinho de trabalho pra tirar Ok? Mas dá pra tirar tranquilo Ah, e não esquece aqui, ó De te soltar essa tomada Ele tem uma tomada aqui, ó Vamos ver se dá pra mostrar Aqui, ó A tomada dele tá aqui É essa verde aqui, ó Tá? Olha lá Isso aqui você tem que soltar Você puxa a parte da frente ali Puxa pra trás e ele solta Tá bom? Então vamos tirar fora esse danado aí Além do sensor ter sido extremamente prejudicado Olha só o que é que sai de dentro da mangueira Olha lá Não sei se dá pra ver Deixa eu botar aqui Olha lá Esses pedaços aqui, ó De sujeira, ó Olha lá Tá dentro da mangueira, ó E isso aqui começa a craquelar a mangueira Ó E começa a sujar Suja todo o sistema Entope cabeçote Faz uma bagunça danada Isso tá dentro da mangueira E vai soltando esses pedaços E vai acabando com tudo Aqui o sensor de temperatura Ele já tá com problemas Justamente por causa disso Tá? Por causa dessa Opa! Caiu a chave aqui Por causa dessa sujeira que tem dentro da mangueira Essas mangueiras ainda são originais Tá? Esse é um problemão Sensor já retirado Olha o estado do sensor Ele já tá bem ruimzão Já tá bem Bem complicado a situação dele, né? E esse aqui é o sensor novo Que nós vamos encaixar ali, ó Tá? Ele inclusive veio com um erro aqui, ó Nós vamos ter que dar um jeito aqui, ó A borracha não vai descer é nunca aqui, ó Olha lá, ó Tá? Olha lá, ó Tá? Ele veio aqui com um negócio meio gozado aqui É, nós vamos dar um jeito aqui, né? Nesse trem aqui e colocar ele no lugar, tá? Porque aqui não vai cola, tá? Aqui não tem como você colocar cola Porque ele entra de baixo pra cima Encaixando nessa trava aqui, tá? Pra você poder colocar os parafusos Beleza? Então, vamos encaixar ele no lugar aí Tivemos que tirar esse tubo aqui também, né? Essa mangueira Porque olha a situação Olha o estado aqui, ó Olha a situação Preto de sujeira A água sai preta Porque a maior parte dessa sujeira Tá dentro das mangueiras Tá? Não vai dar pra mostrar aqui Mas as mangueiras Olha lá, ó Olha ali, ó Olha lá Ok? Já tá começando a soltar pedaço, ó E isso aqui Entope Ele vai soltando isso aqui E começa a entupir O cabeçote, tá? Eu vou dar uma limpada nessa mangueira aqui Depois a gente vai ligar a máquina Pra ver se a gente consegue limpar um bocadinho mais Mas isso aqui tá precisando de uma manutenção bem legal, viu? Tá bem ruim As mangueiras Olha aí E esses carros Eles só dão problema com água e óleo se você quiser E é a vida do carro, né, meu? Água, óleo É a vida do carro Legal? Eu vou mostrando aí A medida em que a gente vai fazendo aqui Olha os pedaços aqui, ó Olha aí Como é que fica o trem Barbaridade É muito tempo sem manutenção E olha só Se eu tivesse ligado a máquina de arrefecimento aqui Era bem provável que ia ferver tudo Por quê? Porque esse retorno aqui tá completamente entupido Vamos ver se a gente consegue desentupir Não sei se dá pra ver aqui Não dá pra ver direito lá dentro da mangueira, né? Mas tá completamente entupido isso aqui, ó Não vai Não funciona de jeito nenhum É Não vai Não sai nada Não passa nada É mole Vamos tentar desentupir isso daí Pra ter o retorno ali Senão não consigo ligar a máquina E agora já tudo montado, né? Tudo bem limpo Mangueira ali no lugar Essa mangueira aqui eu consegui salvar Ela é legal Mas a de baixo Não tá Não tá legal não Não tem como Teria que trocar mesmo, tá? Por causa dessa junta aqui, ó Ela tem que ser trocada Ela vem aqui Essa outra que está aqui Ela vem aqui pro sensor de temperatura E a outra vem aqui pro cano Que atravessa aqui embaixo E vai direto na bomba Quando tem que trocar esse cano aqui Nossa! Mas eu vou falar um negócio pra você Junta de escapamento tem que trocar Porque a gente tira o escapamento fora Tem que tirar a ventoinha fora Tirar toda essa mangueira fora Só pra trocar o cano de água Esse cano de água ele costuma vazar No meio ele fura, né? Principalmente quando a água tá muito suja assim Muito preta ele fura Então antes de colocar água A gente tem que verificar se não tem vazamento Ok? E ó Já tá apresentando aí um vazamento Que eu coloquei aqui, ó É... Quase... Quase um bar Tá? O ponteiro tá descendo Então tem algum vazamentinho por aí A gente vai dar uma caçada nesse vazamento Pode ser aqui Na conexão Pode ser aqui na peça Pode ser em vários lugares Mas basicamente As mangueiras já estão aqui montadas Vamos dar uma olhada e ver aonde que tá esse possível vazamento E vamos corrigir Tá? Antes de colocar água Porque depois que coloca água e esquenta Aí... Ó lá Tá descendo bem o ponteiro Ah, ele tem que ficar parado ali Pelo menos uns 15, 20 minutos Né? Porque só o ar É... Realmente é complicado Mas... Nós vamos verificar se tem algum vazamentinho aí Ó o vazamento aqui Onde é que tá? Ó Tá aqui, ó Nesse ponto aqui Vamos descobrir se é aperto Se é posição da mangueira Mas tá vazando aqui, ó Ó lá Ok? Então vamos tirar esse vazamento aí Vamos verificar o que que tá acontecendo Refazer o teste Então eu tô fazendo o teste de arrefecimento aqui, ó Pra ver se a pressão cai, né? Tá com pressão Mas só com ar Tá? Tive que trocar a abraçadeira Essa mangueira de cima tá recuperada Mas a de baixo Não tem jeito Ela vai furar ali, inclusive, tá?